Perfeito, obrigado pela colocação, fui muito feliz em explicar todo o processo. O que acontece é que nós temos hoje uma reivindicação de toda a cidade para ter suas ruas iluminadas, principalmente a periferia, como é a Carlos Borges, a Gastão Vidigal e outras que já tiveram o privilégio de serem iluminadas com lâmpada de LED. Então o prefeito pegou esse problema, contratou a FIP, que é indiscutível, uma das melhores empresas, instituições que podem fazer esse tipo de avaliação, e ela fez uma proposta para 25 anos. Foi apresentada aqui na casa, passou a proposta, mas os vereadores e também a comunidade, durante a audiência pública, consulta pública, pelos traumas que já enfrentou com o TCCC, a própria Sanepar, o que a gente ouve falar sobre hospedagens, sugeriu que o contrato fosse um tempo reduzido. Então, assim que o prefeito teve o projeto aqui aprovado, ele pediu que fosse feita uma nova avaliação para que o contrato fosse de menor período. Isso foi acolhido, ele encaminhou aqui para a gente com a minuta do contrato e o edital, para que a gente apreciasse. E hoje nós tivemos os votos favoráveis a essa proposta. Qual é o montante que hoje, de acordo com esse contrato aqui, quem resolver, vamos dizer assim, comprar a briga lá na bolsa e dar um lance, vai ter que trazer para poder investir? A troca do parque todo fica em 98 milhões de reais, quase 100 milhões de reais. O investimento tem que ser feito imediatamente, para trocar tudo no prazo de um ano e oito meses. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma